Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR. Eu vou fazer a introdução muito rápida. Aqui já está a ficar frio. Vocês podem ver que eu tenho aquela camisola de interior branquinha por baixo. Vocês já viram pelo título, obviamente, o que é que eu vi aqui fazer. Estou aqui com o grande Pedro. Vocês lembram-se dele, certamente. Já há muito tempo que não falávamos sobre este carro e a malta ficou curiosa com mais... Com aquilo que faz visualizações, não é? Colume, Colume! Pedro, temos aqui o teu R32. O que é que já fizeste aqui? Sei que já foi afinado na Wise Power Tech, mas pronto, vou-te dar a palavra agora. Já foi afinado. Já fiz algumas alterações. Já meti uma junta de azeite metálica, junta de plaça metálica, pernos ARP. Já fiz ali umas melhorias a nível mecânica. E meti swirl pot, bomba de gasolina externa, com bomba de gasolina interna. Quem perceber, sabe o que é. Ou seja, está pronto para o lume. Está pronto para dar lume. É o que a gente vai fazer já, já, já a seguir. O pessoal vai poder ver. Como bem é óbvio, está um bocadinho de noite. A qualidade não é aquela... Não é a melhor. Não é a melhor, mas pronto. O que interessa aqui, este canal também não tem qualidade nenhuma. Isto é só o lume, é só o aço. Portanto, a malta já sabe para o que vem. Eu só quero é lume. Até que uma batata pode ser gravada. O resto, desde que haja lume... Pessoal, vamos dar uma voltinha neste R32 e vocês vão gostar do que aí vem. A nível das imagens, vocês já viram anteriormente... Opa, trocaste as antes. Porquê? Que bem, a ver lume. É GPL ou irmão? É com o ré pro pop também. Gera a milho, mano. É do pitanol. Grande Pedro, estamos de volta aqui na terra do lume. O pessoal nem sabe o que lhe espera neste vídeo, não é? O pessoal nem sabe o que é que vai acontecer a seguir. Já alugámos ali um parque privado. Já meteste aquelas jantes mágicas. E vamos botar lume agora. Tem que ser. A malta no outro vídeo, ai tal, mas nem pecharam. Mas nem um drift. Pronto, de lá tive que vir eu outra vez aqui. Ficou prometido. Ficou prometido, é verdade. Portanto, pessoal, vocês sabem o que é que vai acontecer a partir de agora. Vamos ter aqui uns momentos assim de lume. Aqui com o Pedro, estamos aqui no R32. Vocês já viram toda a história deste carro. Não precisamos estar aqui a repetir o que é que já foi feito. Eu vou deixar também o link do primeiro vídeo. Para vocês poderem ver, caso tenham dúvidas do que é que aqui foi feito. Hoje foi mais para virmos aqui a terras mexicanas. Mostrar o power deste R32. E só tem 200 cavalos. Mais IVA. Mais IVA. Eu tenho pena do pessoal não conseguir ver a minha cara com escuro. Com caraças, meu. Isto depois de afinado é outra história. Esquece. Ainda falta aqui mais umas mil ureia azeite. Mas isto é como tudo. Isto é... Com o tempo. Com o tempo é que tu vais... Olha, falta isto. Agora falta isto. Agora vamos fazer isto. Meu. Que cena do caraças. Que cena do caraças. Que cena do caraças. O que é isso? 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 O que é isso?